Nesse momento o governo aqui comemora a aprovação do projeto que trata da privatização das praças e parques da cidade de Porto Alegre. Chamam de concessão, mas querem entregar por 35 anos, por até 35 anos, espaços para serem explorados comercialmente. Infelizmente somos minoria aqui nesse momento. O governo, a partir da entrada do PMDB na base do governo e outros vereadores, tem maioria para aprovar projetos como esse, que acabam trazendo uma vagueza enorme, dizendo que se a empresa que fizer obras substanciais, e ninguém sabe o que significa substancial, poderá explorar esse espaço, poderá operar, administrar as praças e parques. Então fica o nosso registro, é um momento de resistência e continuaremos lutando para que os espaços públicos da cidade sejam de todos e não só daqueles que podem pagar. É isso aí.